Entre agosto de 2018 e julho deste ano, o desmatamento da floresta amazônica cresceu 30%, passando de 7 mil para quase 10 mil quilômetros quadrados, o maior percentual desde 1995. As informações são do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite, o PRODES, acompanhado pelo INPE. Os dados foram divulgados pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Tecnologia. O mais importante do que estabelecer metas numéricas é estabelecer uma estratégia. Estratégia, inclusive, que o primeiro item é o alinhamento do governo federal com os estados, alinhamento esse que ficou 100% estabelecido hoje com essa reunião, nas estratégias que foram deliberadas. Isso vai fazer total diferença nas ações de combate ao desmatamento ilegal e que não prescindem dessas outras ações da parte econômica e de regularizar temas jurídicos. Alguns senadores se manifestaram nas redes sociais. No Twitter, o senador Randolfo Rodrigues pede a saída do ministro do Meio Ambiente. Já o senador Fabiano Contarato cobra que o governo retome o plano de combate ao desmatamento e do fundo Amazônia. Na tribuna do Senado, outros parlamentares se manifestaram. Tá bom, suponhamos que seja verdade. O INPE está certo, merece esse escândalo. Por que o relatório da Unicef não merece? Por que o registro de 1.200 crianças mortas antes de completar um ano não merece destaque? Por que 43% das crianças dos lares onde tem crianças não tem condições de comprar uma cesta básica? Não merece destaque. Por que isso é trocado pelo desmatamento, pela floresta em pé? Eu estou aqui fazendo apologia ao desmatamento? Claro que não. Claro que não. Eu estou aqui querendo igualar a importância do desmatamento com a importância de políticas sociais para a Amazônia. E está aqui um dado que tem hoje do Clima Info que diz que onde caiu o desmatamento? No Mapá caiu 67%. Continuamos no recorde de diminuição do desmatamento? Continuamos sendo o estado mais preservado do mundo? Essa é a verdade? Na verdade, nós precisamos garantir a sustentabilidade e o que nós estamos vendo é um avanço da fronteira agrícola sem pensar a sustentabilidade, sem pensar na preservação das nossas riquezas biológicas, das nossas riquezas genéticas que são as maiores do mundo. Em agosto deste ano, outro sistema de monitoramento do INPE, o DETER, indicou uma alta de quase 50% do desmatamento com relação ao mesmo período do ano anterior. Quando divulgadas, as informações provocaram críticas ao governo brasileiro por partes de instituições e autoridades nacionais e internacionais.